Oi pessoal, tudo jóia? Então, que tal descobrir os passos necessários para você preparar um MDE para a delimitação de bracinhas hidrográficas? Porque a gente está usando dados de domínio público para fazer a delimitação de bacias Então, o que você precisa saber? Quais são os passos necessários para que eu possa preparar a informação do raster para que a bacia, o processo de delimitação de bacias, possa correr com tranquilidade A gente vai mostrar nesse pequeno vídeo para vocês Então, a gente vai começar com os dados Primeiro aqui eu tenho a minha base de referência, vou adicionar um vetor com os estados do Brasil Então, eu tenho aqui os estados do Brasil e eu quero delimitar a minha bacia no município de Brasília A capital Então, o que a gente tem que pensar? A gente precisaria da camada dos municípios para verificar Brasília Vamos adicionar a camada dos municípios Limite dos municípios Lembrando que esse mapeamento aqui pertence a BCIM Base cartográfica orientada à escala do milionésimo do IBGE Então, a escala é 1 para 1 milhão Mas as aplicações que nós vamos fazer aqui Ela atende bem Então, aqui Brasília Eu vou usar uma seleção aqui sobre Brasília E quero baixar o MDE para essa região e executar os processos Então, o que a gente vai pensar aqui, por exemplo Que tipo de modelo de digital de elevação podemos utilizar Para trabalhar com a delimitação de bacias? A gente pode usar o MDE da Embrapa A gente pode utilizar o SRTM de 30 metros do SGS E também a gente pode utilizar o Topodata Que é um mosaico, que são recortes do SRTM que foram processados pelo IBGE Então, esse vídeo vai mostrar como utilizar O ajuste do Topodata para a delimitação de bacias Eu vou utilizar o Topodata porque o Topodata já foi interpolado Preenchido com alguns voids que ficam alguns vazios, sabe? E aqui, o Topodata vai me ajudar Então, eu vou utilizar a minha grade Topodata Vou aqui adicionar uma camada vetorial Grades Grades Topodata Então, tem a grade Topodata aqui E eu vejo Vou botar uma simbologia para essa grade Eu vejo quantas folhas necessárias do Topodata Eu tenho que utilizar para cobrir Brasília Então, eu vou colocar o rótulo Que é esse ABC aqui na grade Topodata Rótulo a camada com Topo ID Então, eu tenho aqui esses quatro IDIs Identificadores para fazer o download das cenas Topodata Então, é o 15S495, 16S495, 15S48, 16S48 Então, vou acessar o site do Topodata Se eu abro o navegador E digita lá, Topodata Topodata, site do INPE, está aqui Você clica em acesso Clica neste link Vai abrir para você Um mapinha com a base O Psyche Map Tem umas propagandas aqui Não ligue Não clique também Então, está aqui, ó Brasília As quatro folhinhas lá Eu tenho que baixar essas quatro folhinhas Vou descarregar aqui Está um pouco lento Minha internet Então, são essas quatro folhinhas Como eu vi aqui, ó Certinho Então, eu clico na folha E clico no item Altitude O INPE preparou vários produtos para você Mas o produto que é necessário para fazer o download É o produto Altitude Eu clico nele E vou habilitar o download Vou baixar aqui em C Vou criar a pasta aqui Topodata Então, Topodata no C Vou salvar o primeiro raster Depois, fecho Fico aqui na segunda folhinha Altitude E faço download da segunda 16S Depois, a terceira E por último Aqui a quarta Agora, vou esperar meu download finalizar aqui Estou acompanhando Vou esperar meu download finalizar Vou pausar o vídeo Terminaram meus downloads Estão aqui E agora, posso proceder Para A pasta Topodata E aqui estão Minhas imagens Vou descompactar Com o INRA Descompactar E extrair aqui São os quatro MDS Que serão utilizados para a região de Brasília Uma coisa que você precisa saber sobre o SRTM Qualquer SRTM Que você tem acesso Seja O do Topodata Seja o dado da Embrapa Seja o SRTM da NASA Esse tipo de dado Ele sempre será referenciado No sistema de coordenadas geográficas E o que isso significa? Significa que Para trabalhar com bacias geográficas É melhor Reprojetar esses dados Para o sistema projetado Sistema plano Então, essa é uma das tarefas Que nós vamos realizar aqui Eu já tenho as imagens Como você viu O bastão aqui Sendo que o Topodata Tem algumas particularidades O INP deixa O elipzoide Ou datum Arbitrário O que isso significa Que é você que tem que definir Você pode escolher qual datum Que você quer utilizar Você pode escolher o WGS84 Ou pode escolher o SIGA2000 Então, se a imagem originalmente Pertence ao sistema de coordenadas geográficas Então, nós teremos Então, nós teremos a seguinte configuração Sistema de coordenadas geográficas E o datum WGS84 Datum SAD69 Datum SIGA2000 E assim sucessivamente Então, sistema de coordenadas geográficas E o datum Você tem que escolher Vou definir o datum Como SIGA2000 Quando eu adicionar a imagem Aqui no mapa O que exige vai fazer Uma pergunta para mim Olha, por favor Defina o sistema de referência Desses dados Vou fazer aqui agora Adicionar raster Esse segundo ícone aqui E vou até A pasta Topodata Selecionar as quatro folhas Você troca por formato Já o TIF Procura aqui Já o TIF E Você vai visualizar Somente o TIF Selecionar as quatro Clica e abrir Essa é a janela Que eu falei para vocês Esse aqui é o seletor De sistema de coordenadas De referência Então, é você que define o dato Então, se eu quero definir o dato SIGA2000 Que é o padrão do Brasil Eu digito 4674 Aqui em filtro Ele vai encontrar para mim Isso aqui é um código EPSG Para encontrar a projeção Datum Sistema de coordenadas geográficas E o dato SIGA2000 Então, 4674 Vou fazer isso quatro vezes Para selecionar as quatro folhas Quando eu adiciono a primeira vez Ele fica sempre aqui embaixo Então, eu posso pegar aqui rapidamente E ir acessando eles Então, está aqui Os quatro recortes topodata Para a região de Brasília Então, eu preciso executar alguns processos Que processos são esses? Primeiro, eu quero fazer um trabalho No polígono que envolve o Brasil Vou botar aqui a camada dos estados Para cima Que o estado também ajuda Então, está vendo aqui O polígono de Brasília Ele pega quatro folhas topodata Então, a primeira providência Quando eu trabalho Com o topodata É fazer o mosaico Eu faço o mosaico Para gerar uma imagem A partir de um conjunto de imagens Então, clico em raster Miscelânea Mosaico Mosaico é o primeiro passo Que você faz no topodata Então, você vai lá Arquivo de entrada Seleciona C Topodata Lembrando Não trabalhe na área de trabalho Parece bem redundante Mas é pertinente Faz parte Não utilize espaço Em pastas E acentuação Nada disso Você seleciona os quatro arquivos E troca o formato Para o geotiff Aqui Os quatro arquivos selecionados Os quatro arquivos Isso é a entrada Da saída Você clica e seleciona Na mesma pasta Você bota lá Mosaico Vou chamar de Mosaico latilong Por quê? Porque esse mosaico latilong É o mosaico geográfico Então, só para eu saber Para o meu controle Mosaico latilong Vou salvar E vou Clicar aqui Na opção OK O que a gente vai fazer O mosaico Mas o mosaico Vai continuar sem referência Você define a referência Como SIGA 2000 Ligue OK E clique em fechar Não clique em OK Senão ele vai rodar o processo De novo Aqui nessa última janela maior Você clica em fechar Está aqui o mosaico Posso remover Todos os outros MDE's Que são individuais E agora eu vou dar Um zoom para a camada Aqui está o mosaico topodata Um tom só Está vendo? Então o primeiro passo Que eu fiz Foi definir E gerar o mosaico Qual é o segundo passo? É fixar o sistema De referência Para esse mosaico Por que eu não fiz antes? Porque se não Eu teria que fazer Nas quatro Aqui no mosaico Vou fixar uma só Então vou em raster Projeções Deformar Reprojeção Esse algoritmo aqui Vai fixar esse problema De você ficar tendo Que definir manualmente Toda vez que adiciona esse raster Você vai lá em reprojeção Arquivo de entrada É o próprio mosaico Só tem ele mesmo O único raster Que tem nesse mapa Arquivo de saída Vou selecionar Mosaico Latlong E vou botar aqui Um ok Um sufixo ok SRC fonte Eu clico e seleciono Seleciono o Circa 2000 E o SRC alvo Seleciono novamente O Circa 2000 Geográfico Eu só vou repetir Para ele fixar Esse SRC nessa imagem Clique ok Pronto Agora vou remover O mosaico E vou adicionar O raster novamente Mosaico Latlong Ok Não faz aquela pergunta De sistema de referência Se eu adicionar Um mosaico normal Latlong Perguntinha De sistema de referência Então Não é mais necessário Ficar definindo O sistema de referência Eu defini como Geográfico Circa 2000 E aí Quais são os próximos passos O que a gente tem que pensar Agora Tem o mosaico Tem o mosaico Já No esquema Com a referência dele Que geográfica O próximo passo Consiste em Realizar a reprojeção Para o sistema plano Por que? Porque Não é recomendável Você trabalhar Com delimitação De bacias hidrográficas Com mosaico E geográfico Então você vai ter que Reprojetar o mosaico Para o sistema plano Como a gente faz isso É no mesmo algoritmo Que a gente fixou A referência dele Mas antes Qual é a minha orientação Para sistema de referência Você usa uma grade Básica Vetorial De fusos Para você descobrir O fuso Da sua localidade Isso aqui Fusos do Brasil Essa base Vai estar disponível Lá Na descrição do vídeo E também no site Então tem aqui Brasília Ele é cortado Por dois fusos Quando eu adiciono O limite Dos estados Eu percebo Que Na grande maioria Do estado De Brasília Ele está No fuso 23 E tem uma pequena parte Que está no fuso 22 Então O pessoal convenciona Usar O fuso De maior abrangência Isso é um problema Da projeção plana UTM Quando você está Trabalhando com pequenas áreas Os municípios Que estão em cima De dois fusos Sempre serão um problema Sempre serão Uma dor de cabeça Então para esse caso aqui Somente para esse caso Particular Você Vai utilizar A projeção Da área de maior abrangência Então Predominantemente Aqui O município está No fuso 23 Então o que a gente vai fazer A gente vai reprojetar A gente não sabe Que o Dátum Foi definido Como CIRGAS 2000 Se a gente quer Reprojetar a imagem Para o sistema plano A gente vai reprojetar Para CIRGAS 2000 UTM 23S Toda a imagem Então esse mosaico Mosaico latilang Vai se transformar Em mosaico UTM 23S Então Como a gente faz isso Vou desligar aqui Os polígonos Deixar só o raster ligado Zoom para a camada Raster Projeções Deformar Reprojeção Mesmo algoritmo Que você usou Recentemente Então Arquivo de entrada Mosaico latilang Ok Arquivo de saída Você seleciona E vai chamar De mosaico Aí muda o sufixo UTM 23S Mudou o sufixo Agora ele já reconhece O sistema de referência De entrada Qual é o sistema De referência Fonte É o 4674 E qual sistema de referência Alvo Eu tenho que definir Eu quero CIGA 2000 UTM 23S Então lá no site Processamento digital A gente deixa Sempre disponível A lista dos códigos EPSG Vou botar aqui Códigos EPSG Então existe Então existe uma lista Com os códigos EPSG Das projeções Mais utilizadas No Brasil Vou deixar na descrição Do site Também E vou deixar Também Lá Na Descrição No Youtube Então tem aqui Um doc Você pode consultar online E se você quer Para o CIGA 2000 UTM 23S Você vai olhar aqui CIGA 2000 Tem várias tabelas Tem para o Saad Tem para o WGS Tem aqui O CIGA 2000 UTM 23S É o código EPSG 31983 Então esse código Que eu vou usar Para o CIGA 2000 UTM 23S 31983 Então é só você ir lá SRC alvo Selecione 31983 Você vai achar O sistema projetado De coordenadas Projeção UTM E o dato Horizontal CIGA 2000 Fuso 23 Do hemisfério sul É isso Fuso e zona São a mesma coisa São sinônimos CIGA 2000 UTM 23S Agora quando a gente Faz a reprojeção Só do MDE A gente pode trocar Reamostragem Para bilinear Para suavizar Um pouco O MDE Depois disso A gente clica em OK E ele vai fazer Reprojeção Do MDE Toda vez que ele faz A reprojeção E fechar Pode perceber Que ele faz Um ajuste Na imagem E fica Esses Serrilhados Nas bordas Por isso que eu fiz A reprojeção Primeiro Antes de fazer O recorte Fiz a reprojeção Depois eu vou Fazer o recorte Na área de Brasília Então está aqui A reprojeção Que é o mosaico UTM 23S Então está aqui A reprojeção E agora a gente tem que fazer O recorte Para fazer o recorte Eu preciso do polígono De Brasília Então tem aqui Limite dos estados Fácil É o mesmo do município Só para Brasília Se fosse Se fosse o caso Você pegaria Dali do município Vou pegar aqui Que está mais fácil Vou clicar Na camada De limite Da federação Vou usar a ferramenta De seleção Vou clicar nele Botão direito Sobre a camada Salvar como E marcar Para salvar Somente Feições selecionadas Está aqui E aí já troca A projeção dele Olha aqui na lista Sigas 2000 UTM 23S Por que? Porque o recorte É uma regra Para o recorte Utilizar O mesmo sistema De referência Da imagem Se a imagem Que será recortada Está no sistema plano Projeção UTM O recortador Também tem que estar No mesmo sistema Então Já selecionei aqui Salvar somente Feições selecionadas Vou reprojetar O shape Gerado Para o sistema plano Vou clicar em buscar Vou salvar em ser Vou por data Vou criar uma pasta Aqui shape Só para Não ficar lá solto E vou chamar aqui De Brasília UTM 23S É o polígono É o polígono que eu vou gerar Salvar Ok Pronto Salvei aqui Brasília Agora já estou trabalhando No sistema plano Não preciso mais Da base Nem da grade Nenhum desses dados Vou clicar Em um novo documento Pode perceber Deixa eu descartar aqui Pelas coordenadas Quando você trabalha com dados Do sistema geográfico As coordenadas Estão nesse formato Agora quando você adiciona Dados do sistema plano As coordenadas mudam Então vou adicionar aqui O vetor Brasília UTM 23S Hum Que coisa interessante E depois a gente vai adicionar O raste Mosaico UTM 23S Aqui Por que ficou assim o vetor? Porque nessa base de IBGE Esse polígono Está agregado Com uma área de litígio Lá na região nordeste Então Você vai fazer Uma desagregação Desse polígono aqui Por isso que ele está caindo Um zoom aqui Ele está fazendo Um enquadramento de zoom Aqui e outro aqui Tem uma área de litígio Lá em cima Então a gente entra em edição E joga esse cara fora Vou editar aqui Camada Vou clicar na ferramenta de nó Vou botar esse aqui mais para o meio Vou utilizar aqui a ferramenta de nó Vou clicar no nó E vou apagar esse cara Bye Vou salvar E agora? Tem um restinho lá? Não tem mais nada? Carinha chato isso Vamos quebrar ele Em parte simples Vou sair da edição dele Transformar ele Em parte simples Vetor Geometrias Multipartes Multipartes Para parte simples Vamos ver se ele Me ajuda Ser Agregado Com outro lá em cima Uma área de litígio Brasília Brasília Vamos ver aqui Ok Vamos ver aqui A tabela desse aqui Esse aqui está no esquema E esse outro E esse outro Por que que não está? Estranho né? Então está aqui Agora eu tenho o contorno de Brasília Somente aqui Em Brasília mesmo E agora eu posso recortar o mosaico E a gente finaliza o tutorial Vou recortar somente nos limites desse polígono Só tenho ele ali Só tenho ele ali Não tenho mais um Está aparecendo o outro lá no norte Então Pode perceber pelas coordenadas Estou trabalhando no mapa Somente no sistema plano Esse polígono Em geral Está no sistema plano E o rastre Também em geral No sistema plano Então o recorte só vai dar certo Outra coisa que prejudica o recorte É a questão de presença de ilhas O que que são ilhas? Se você abrir a tabela de atributos Você vê mais de um polígono aqui na tabela Você não pode fazer o recorte Só que Esse polígono com mais de uma Mais de uma feição aqui Estive mais uns pedacinhos aqui É conhecido como parte simples Quando você vê atributos na tabela Não vai funcionar o recorte se tiver esse Só pode ter um único só Por isso que eu entrei para apagar aquele lá Que estava lá no norte Só pode ter um único Daí o que você que faz? Já estou aqui com ele pronto Só fazer o recorte Como fazer o recorte no QGIS 2.8 Raster Extração Cortador Eu entro com o mosaico O TM23S E vou gerar o recorte Recorte O TM23S Nenhum valor de dado zero Camada máscara Seleciono aqui o polígono de Brasília Fica em OK E vai fazer o recorte Toda vez que ele muda a tonalidade Do raster Significa que ele calculou as estatísticas E o cálculo das estatísticas Acontece aqui Quando a gente faz o recorte Também ele calcula as estatísticas Então está aqui O recorte Já foi mosaicado E o recorte para Brasília O que eu tenho que fazer agora por último É mudar o tipo de dado Por que? Quando eu consulto as propriedades Desse recorte Ou do mosaico Quando eu clico no item Metadata Deixa eu recolher esses três aqui Quatro aqui Que não mostro Eu mostro que o dado Tipo de dado Desse raster Recorte TM23S Ele é um ponto flutuante De 32 bits Isso pode ser oneroso Para os processos De alimentação de bacias O que é um ponto flutuante De 16 bits? Ele admite uma parte fracionária do número Então Para o computador ficar mais difícil calcular O computador trabalha melhor Com números inteiros Então Você tem que Pode perceber aqui Pelo formato da coordenada Da coordenada não Do Do Valor de elevação O valor mínimo 753.785 Valor máximo 1344.35 Então Quando você converter O tipo de dado Para inteiro Esses números vão mudar E vai ficar somente A parte inteira do número Então como a gente Converte o tipo de dado De ponto flutuante Para inteiro De 16 bits Raster Conversão Tradução Converter Formato Daí Entra com O recorte Toma cuidado com isso Não é o mosaico É o recorte Arquivo de saída Vou botar aqui Uma pasta Que é o último processo Vou chamar aqui de DEM Nessa pasta DEM Vou botar aqui Recorte UTM23S Mesmo nome Então entro com a imagem E entro com a mesma imagem Na pasta DEM Então eu só tenho que mudar Uma única opção Aqui embaixo Vou botar aqui Sem valor de dado Zero E uma única opção Aqui embaixo Tem esse comando Eu clico no lápis Para editar o comando E aqui Depois de Menos OF GTIF Eu dou um espaço Já tenho Um espaço aqui E digito Volto Digito Menos OT Espaço U Int 16 O que que esse parâmetro Vai dizer aqui Isso é um comando Do GDAO Translate Esse parâmetro Menos OT Esse é o tipo de dado de saída Output type Qual o tipo de dado de saída Inteiro Não sinalizado De 16 bits Então é 1 inch 16 Tudo junto 1 inch 16 Daí só clicar em ok E agora Como a gente mencionou aqui Esse é o recorte Em ponto flutuante De 32 bits Ele tem uma parte Inteira E uma parte fracionária E esse é o Recorte Somente Com a parte inteira O que que isso significa Significa que Esse recorte Com a parte inteira Ele é o recomendado Para trabalhar Com delimitação De base de geográfica Porque Dados do tipo inteiro São menos onerosos Para os processos Do computador Do que ponto flutuante Então apagando Apagando aqui Esses dados Vou lá na pasta Não preciso mais Dessas imagens intermediárias Vou deixar só o zip Aqui só o zip O restante Será removido Do computador E agora tem as imagens aqui Zip Tem o shape Só o Brasil Ok Esse Brasil Ele não serviu E tem o DEM Tá lá o DEM O MDA Então posso remover o MDA E adicionar novamente Você vai ver Aqui Esse aqui É o procedimento De você preparar O MDA Para delimitação De base de geográfica Aí você pode usar O Tauden Você pode usar o Grays Você pode usar o Saga Para fazer a delimitação De base de geográfica Aos poucos Eu vou colocando Estrutureias lá no site Assim que o tempo permitir Mas é importante Realizar essa série De procedimentos Que você viu Para preparar o MDA Para delimitação De base de geográfica Não adianta só Baixar o MDA E achar que o MDA Vai estar pronto Para fazer a limitação Não é assim Você tem que baixar E tem que ter um conhecimento Um pouco científico De vários processos Que estão facilitando para você E daqui por diante A sua delimitação De base de geográficas Vai fluir Com sucesso E com tranquilidade Tá certo? Um grande abraço E até a próxima Pessoal E aí E aí E aí